A conclusão do Júlio de Oliveira, ou a proposta do Júlio de Oliveira, que é muito interessante, pelo menos eu acho. Os estruturalistas estão falando que tem alguns preços que causam inflação. Para que eles causem inflação é preciso que a economia tenha preços nominais rígidos e preços flexíveis. Se tiver só preços flexíveis, não causa inflação. Basta controlar a quantidade de moeda, cai a inflação. Então, essa composição entre competitivo e oligopólio é que está atrás do fenômeno inflacionário. A proposta dele é a seguinte. O que explica é a composição desses dois setores. Ele vai colocar a participação da indústria na economia, no PNB, participação da agricultura no PNB. É um país mais industrial, menos industrial. Ela pode ser alta e baixa. E aqui, ele põe aqui, eu vou chamar isso aqui, elasticidade da oferta. É um nome ruim, mas eu vou usar. É o nome que eu estou inventando, da oferta de PNB. Se há um choque, se há um aumento no preço do petróleo nos Estados Unidos, como houve em 1934, foi uma elevação em 79, duas vezes, foi uma elevação muito grande. Afetou todas as economias do mundo. Mas nos Estados Unidos, você teria, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, em todos esses países envolvidos, você tem alternativas ao petróleo. Por exemplo, no transporte público. Você tem o metrô, a cidade menor ou mais bem organizada pode ir a pé, pode usar bicicleta, pode usar um ônibus. É uma crise. O carro vai estar sendo pouco usado, mas tem muita possibilidade de substituir. É muito difícil, mas eles conseguem se adaptar com certa, com uma determinada facilidade. A curva de possibilidade de produção, vamos pegar aqui dois, vai ser o terceiro carro. Eu vou colocar isso aqui. Aqui, a curva de possibilidade de produção pode ser assim, suavemente inclinada, entre dois produtos, canhão, vocês lembrarem que é isso, e manteiga. Ou pode ser muito, muito convexa. Os Estados Unidos é assim, quase reto. Quer dizer, você produz uma combinação de produção, para você produzir mais canhão e menos manteiga, os custos crescem muito pouco. Por quê? Porque o mercado de trabalho é unificado. Você estuda, nasce na cidade E, estuda na universidade que você conseguiu entrar e que você mais gosta, na cidade B, e pode trabalhar na cidade C, D, E, F, G, H, I, J, hoje no mundo inteiro. Mas, na época, nos Estados Unidos inteiro. Então, deu um problema aqui, você trabalha lá. A oferta de mão de obra é nacional. Então, a nossa curva de possibilidade de produção é próxima a essa daqui. Quando aumentou o preço do petróleo no Brasil, a alternativa que o trabalhador brasileiro tinha era ir a pé e não chegar, porque ele mora no extremo leste da cidade. O metrô, na época, já tinha aquela linha 1, mas era pouco. O ônibus, o metrô elétrico, não tinha problema com o petróleo. Mas o ônibus não tinha forma de prestar o serviço, não aumentasse a tarifa, não tinha solução. As soluções eram muito mais difíceis. Ou se ele mora no extremo sul da cidade. Então, o aumento de preços de petróleo no Brasil, além de ser uma perda da renda real, nós tínhamos menos potencial, menos capacidade de nos locomover. A oferta para se adaptar a isso foi muito difícil. Alguns anos depois da crise apareceu o proálcool, e o proálcool foi uma solução com a produção de etanol para os carros poderem ir para lá. Mas a crise do petróleo no Brasil significava paralisia, se faltasse petróleo. Paralisia. Paralisia não é brincadeira, é você não poder sair de casa, ou se sair num tepão, não tem leite, não tem gasolina, sem dúvida, não tem serviço de saúde, não tem aula, eu não consigo chegar aqui. Diferente dos Estados Unidos ou da França, há outras alternativas. Também foi difícil, mas para nós, mais difícil. Aqui, um país com muita possibilidade de substituição, as variações de preço, aqui é sempre alta e baixa, né? Então, aqui nos Estados Unidos e aqui um país pobre. Aqui um aumento de preços agrícolas ou do petróleo, qualquer preço desses que variam, gera um aumento de preço pequeno. Aumenta o preço da escarola, você come o espinafre. Aumenta o preço do espinafre, você come ferro e vitamina. Num país de baixa elasticidade de oferta de produção, os aumentos de preços são grandes. Porque a capacidade de substituição, a elasticidade de substituição e a elasticidade de oferta, num país com uma infraestrutura mais pobre, um país em geral mais pobre, ele consegue se adaptar com dificuldade. Então, neste país aqui, por exemplo, a crise de petróleo gera uma inflação menor do que neste. Depois é preciso estudar a participação da indústria e a participação da agricultura. Quando a participação da indústria, no caso dos Estados Unidos, é alta. Aqui está os Estados Unidos. Aqui está um país da África. Participação da agricultura. Aqui, baixa, né? Aqui está os Estados Unidos. Aqui está a África. São dois exemplos. Os Estados Unidos têm uma alta participação da indústria. Pequenas variações de preços relativos são necessárias. De preços relativos, porque eles se adaptam. País pobre. Um país qualquer da África que seja pobre. Ele tem grandes impactos de preço e não consegue se adaptar, mas a participação da indústria é muito baixa. Esses países aqui, Estados Unidos, perdão, está sujeito a uma creeping inflation. Uma inflação, dois, três, quatro, três, dois, cinco. Sempre com inflação. Por quê? Porque ele tem uma grande participação de preços nominais rígidos, representado pelo setor industrial. Então, sobe o preço do chuchu, sobe pouco. Mas é repassado para todos os outros preços. Porque a maior parte da economia trabalha com preços nominais rígidos. Dá a inflação, sim, só que é uma creeping inflation. Por que é creeping? Porque a participação da indústria é alta, mas as variações de preços relativos necessárias para equilibrar os mercados é baixa. Na África, a inflação é zero, nesse país hipotético da África. Por quê? Falta mandioca, o aumento do preço da mandioca explode. Não tem outro substituto. Quero lembrar o nome do substituto da mandioca, mas eu esqueci. Sobe o preço do petróleo e ninguém mais consegue trabalhar. Precisa aumentar o preço do petróleo em mil por cento. Mas não tem indústria. Não tem preços nominais rígidos. Isso aqui não se propaga. Dá uma inflação muito baixa. E aqui está a chave para entender a América Latina. Ela está aqui no meio. Como é que seria o meio aqui? Ela tem indústria. Então, ela está aqui. A América Latina está aqui no meio. Essa minha tabela ficou bem precária, mas vocês vão entender. Ela tem indústria. A economia da América Latina está se industrializando. A indústria já representa aqui 10, 15, 20% do PIB. Ou seja, 10, 15 ou 20% do PIB tem preços nominais rígidos. Se subir o preço do chuchu, ele vai impactar muito mais do que seria necessário, porque ele vai ser repassado no aumento do preço do Volkswagen, da gasolina e todos os preços nominais rígidos. E ele não é a África, mas ele não é a África que seria uma curva de possibilidade de produção sem escolha, mas ele tem altos custos para se adaptar a grandes variações de preços. Então, ele está sujeito a grandes variações de preços relativos. Dá uma baita inflação. Então, para pensar no preço do petróleo, que não está nesse período, está depois. Aumenta o preço do petróleo muito mais na América Latina do que nos Estados Unidos. Portanto, tem risco de dar mais inflação. A indústria não é tão grande quanto os Estados Unidos, mas é grande. Então, a combinação de um grande impacto de preço com a participação média da indústria na economia gera uma inflação alta. Nos Estados Unidos, o aumento do preço do petróleo é incômodo, mas o que precisa variar o preço relativo é muito menos. Então, ele apresentou uma razão estrutural para a inflação. É a estrutura desses países, a participação da indústria, no total do PIB. E a elasticidade de oferta da economia como um todo, dada pela curvatura da curva de possibilidade de produção, é que indica a inflação. A origem é real e não nominal. A origem está nas próprias formas de organização da produção, na estrutura etária, nas estradas que unem ou não o mercado de trabalho. Uma porção de características permanentes da economia. Elas que geram esse fenômeno inflacionário latino, essa inflação estrutural. Ele é um neoclássico. Ele está tentando fazer uma cinza. Ele está tentando contemporizar com monetaristas e estruturalistas. Não é contemporizar, seria maldade minha. Ele está tentando superar a divergência. Tudo isso é uma boa explicação, mas para que o nível geral de preços cresça permanentemente, é preciso que a oferta de meios de pagamento seja passiva. Essa é a linguagem que estruturalistas usavam. Passiva quer dizer, aumenta os preços, aumenta a oferta de meios de pagamento. E ele diz, isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Então, a forma de corrigir é ter uma oferta monetária rígida. Aí, teve uma recaída monetarista. Que, na época, não era uma recaída grave. O tema dos economistas era que é preciso controlar a quantidade de meios de pagamento. Era a preocupação dos bancos centrais, era a preocupação dos analistas. E não era uma preocupação descabida, vendo como é que os bancos eram regulados. A moeda, nesse período, quando você estava desconfiado de tudo, era isso. Certo? Esse era o ativo financeiro mais líquido. Mais depósitos à vista, se você confiasse nos bancos. Então, ele propõe uma síntese em cross-section, onde ele analisa países de diferentes regiões do mundo, por isso que é cross-section, que tem um fenômeno inflacionário totalmente diferente. Ele propõe uma explicação única. Estados Unidos tem inflação baixa, a frase seria, tem inflação baixa, apesar de uma grande participação da indústria na economia. Ela é baixa porque as variações de preços necessários para essa economia diversificada, complexa, maleável, plástica, as variações de preços relativos são relativamente pequenas. Pequenas quando se compara a outros países do mundo. A África, esse país hipotético que eu estou mencionando, a África não tem indústria. Não tem elasticidade de substituição. Ela é zero. Se ela for produzir um automóvel, ela não consegue. Nem que tirar todo mundo da agricultura e pôr numa fábrica, não consegue. Se ela quiser produzir mais milho e menos batata, vai ser muito difícil, porque a tribo A está acostumada a produzir milho, a tribo B, batata. Não se dão há muito tempo, um escravizou o outro e tal. Caiu a oferta de milho? Caiu a oferta de milho. O preço do milho vai lá para cima. Certo? Então, ela estaria sujeita a muita inflação. Mas ela não tem nenhum setor com o poder de fixar preços no mercado. Se aumentou o preço do milho e não aumentou a quantidade de moeda, não tem jeito de dar inflação. É o mundo da teoria quantitativa da moeda. Nem sei se esse país tem moeda. Esse país hipotético sobre o qual eu estou falando deve usar o dólar para as transações internacionais e lá dentro a moeda não tem muito valor. A América Latina é um país, essa é composta por um país na adolescência. Ela já tem indústria. Então, ela já tem um mecanismo de propagação de qualquer aumento de preço. Ela já tem um setor que trabalha com preços nominais rígidos e repassa os aumentos de custos. Muito importante. É indústria. Ela está se industrializando. Mas é adolescente, porque ela não tem estrutura produtiva da França ou dos Estados Unidos. As estradas não tornam o mercado o mercado nacional. As regiões não são suficientemente homogêneas para a população se deslocar de um lugar para outro. A oferta de infraestrutura, que eu acabei de descrever, é precária. As habilidades da mão de obra são especializadas. A população é pobre, uma boa parte dela não consegue consumir um pouco menos de gasolina do que consumiu antes. O consumo de gasolina é inevitável. Sem gasolina não vem, ele não chega ao lugar de trabalho, não há alternativa, são poucas alternativas. Esses países é que estão sujeitos a uma inflação latina. Porque as variações de preços são grandes, o repasse é grande. São grandes por causa da baixa velocidade de oferta. E o repasse é grande relativamente aos outros países, porque já tem muita indústria, já tem sindicato. O sindicato também faz a política de preços nominais. Quer dizer, quero ganhar o que eu ganhava ano passado, mais inflação. Não tem nada a ver com a demanda e com a oferta. Esses países têm inflação latina, trágica, alta, insustentável, absurda, que prevalece. Eu estou falando agora como monetarista. Esses adjetivos são monetaristas. Que prevalece no período 1945, no caso do Brasil, até 1994. Seria uma razão, uma explicação estrutural. Mas o Oliveira, como um professor, um acadêmico rigoroso, o artigo dele é muito bom de ser lido. E neoclássico, ele fala, tudo isso, se fizermos a hipótese absurda dos estruturalistas, que a oferta de meios de pagamento é passiva. Ele fala, não pode ser passiva. No caso do Brasil, era passiva. Houve o esforço dos monetaristas e de todas as autoridades, de todo o país, para criar um banco central independente. Mas eu mostrei que o esforço levou 45 a 94, 49 anos, 49 anos, meio século. E bem do jeito brasileiro. Foi, mas depois mudou, voltou, mas veja bem, não era assim e tal. Agora é independente de fato, mas não tem mandato. Eu não estou gozando do país por ser ambíguo. Os conflitos políticos talvez nunca se resolvam sem ambiguidade. Se adota um discurso, faz outra coisa. São conflitos insuperáveis. Aí é uma disputa entre quem manda na política do país. É o mercado financeiro, é o dinheiro ou é o legislativo? Essa é a disputa com o Banco Central. É o poder executivo ou é o poder do mercado financeiro apresentado, refletido nas políticas do Banco Central. Na aula que vem, eu vou dar um artigo do Brainerd e Lowell. É um restatement. É um pequeno artigo publicado na American Economic Review, lá no passado. Esse artigo critica a política de controle de preços, eu acho que é do presidente Kennedy. Ele fixou um preço máximo para o aço. E a United States Steel, que era a maior produtora de aço dos Estados Unidos, desobedece e cria um impasse político e uma discussão econômica. O impasse político é que foi arranhada a autoridade do presidente da República. E a discussão econômica é se o aumento do preço do aço tinha importância para a inflação. O Friedman, evidentemente, já não tem. Se é aumento de um preço, ou os outros caem, e se não caírem, a culpa é da política monetária. O custo não justifica o aumento de preços. O que causa o aumento de preços é a indexação, que eles usam essa palavra que não existia. É o que os estruturalistas chamavam de propagação. Os estruturalistas não falavam em custo, eles falavam no efeito propagação, a palavra que eles criaram. Hoje, em 2012, nós chamaremos a propagação de indexação. Neste curso e nesse artigo, eles falam que é a preocupação dos formadores de preço da economia em manter o valor real da sua moeda, do seu preço, ligando o seu preço a um índice geral de preço, que é o que nós chamamos de indexação. Então, o estruturalista chama propagação, ele fala linking, linking em inglês, ligação de salários a índice geral de preço, e nós aqui vivemos, e ainda conviveremos, talvez para sempre, com a indexação. É por aí que vem a inflação, ao decorrente do aumento de preço da United States Steel. Então, depende, a inflação depende da confiança dos setores mais importantes da economia, em primeiro lugar, os trabalhadores, que o salário nominal expresso na moeda nacional seja estável, que nós podemos chamar de ilusão monetária. Se começar a querer falar de índice de preço, aí o aumento do preço do petróleo, do aço, do chuchu, causa uma inflação maior. É isso que ele mostra. Mas não é custo. O repasse automático de custos é irrelevante. E veja, é uma visão comum dos estruturalistas que chamavam de propagação. deste artigo, que está dizendo que o preço do aço não é problemático, ele não causa inflação. O que causa é se isso aí gerar uma reação nos trabalhadores que querem indexação, ou nos automóveis que querem preço de automóvel, se ele abalar definitivamente, eu abalar, eu fiz assim, ele é um peteleco definitivo na confiança que todos têm na estabilidade do valor da moeda. E começarem a procurar uma alternativa, que é o índice de preço. Ou seja, o aumento de qualquer preço causa uma grande inflação, se for na linguagem que nós brasileiros, israelenses e chilenos usamos a partir dos anos 70, se for economia, for indexada. Só aí. Se não for indexada, não tem problema. Pode deixar o United States still aumentar o preço. Essa distinção entre preço competitivo e preço oligopolista é uma das bases, uma das, da discussão se a América Latina deveria se industrializar ou não. Liderada por Raul Prebich, outro economista argentino, diretor da Cepal. Um ídolo, um líder entre os economistas do mundo inteiro, um economista famoso. Se a América Latina virar agrícola, essencialmente agrícola, ela estará sempre produzindo produtos, commodities, cujos ganhos de produtividade são transferidos para o consumidor. Muito bom para os consumidores. O Adam Smith tem razão. Mas os ganhos de produtividade da Apple ou da Embraer ou da Monsanto não são transferidos para nós, são consumidores. Se nós formos produzir produtos que transferem os ganhos para os consumidores e importar produtos que não transferem os ganhos para os consumidores, nós estaremos sempre em uma situação de desvantagem. E essa discussão gerou uma grande discussão sobre o que estava acontecendo com os termos de troca entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Na época, eles eram declinantes. Portanto, o Brasil tinha que se industrializar. Discussão quente no período. A outra discussão é que a United States Steel era, na época, monopolista do aço. Os estudantes, ao fazer passeata, eles falavam fora a FMI, o Banco Mundial, talvez, fora o Banco Mundial, fora os Yankees e abaixo a United States Steel. Vocês nem sabem, nunca tinha ouvido falar nisso. Como é próprio do desenvolvimento industrial, o aço era muito importante nos Estados Unidos, ela era monopolista. Com o tempo, ela perde, como é natural, as vantagens competitivas para concorrentes, para o Japão, para a Coreia, para o Brasil, para a China. Hoje, o aço não é uma indústria concentrada, mas não tem nada a ver com a concentração daquela época. E o S-Steel, não sei se sobrevive. Se sobrevive, não é mais uma empresa importante como era no passado. Então, não há, entre as 100 maiores empresas americanas, na lista que eles fazem, não há nenhuma que tenha mais que 100 anos. O que dá uma ideia do vigor da competição. Então é isso.